Sejam bem-vindos ao Contra-Capa, o podcast semanal da Biblioteca do Sesc Campinas. Aqui você vai saber das novidades mais legais do universo dos livros e da programação. Eu sou Solange Rocha, bibliotecária, e vou te guiar por esse universo paralelo. Vamos lá? O Sesc Campinas está fechado, assim como muitos locais. A gente sabe que é um momento difícil, mas acima de tudo, esperamos que você esteja bem. Por enquanto não é possível fazer sua aula, dar aquele mergulho na piscina, tomar aquele café delicioso com pão de queijo, passar na biblioteca para ler o jornal, emprestar aquele livro que você está ansioso para ler, desfrutar daquela conversa divertida na hora do almoço, tomar outro café colocando papo em dia com os amigos e amigas, conferir a programação e ir para casa se arrumar. Porque, afinal, a noite sempre tem aquele espetáculo ou aquele show maravilhoso para a gente curtir. Deu saudade? A gente sabe que sim. Mas logo estaremos juntos novamente fazendo tudo isso. Mas não pense que por conta da quarentena, você vai ficar desatualizado sobre o que está acontecendo na biblioteca e no universo da programação. O contra-capa vai te colocar agora a par de tudo o que está acontecendo. A primeira novidade, e na minha opinião a mais feliz, é que a biblioteca está sendo reformada. Isso mesmo, gente. Reformada. A nova biblioteca vai contar com espaços mais modernos para os livros, com estantes mais acessíveis, um espaço mais adequado para o estudo e para quem deseja fazer a leitura dos jornais, uma área de leitura infantil mais adequada para os pequenos e o item mais pedido de 10 entre 10 usuários, tomadas. Tomadas para que você possa carregar o seu celular, o computador, o tablet e para oferecer mais comodidade enquanto você estiver no espaço. A segunda novidade é que a programação Sesc Campinas continua a todo vapor. Nas redes sociais, como o Instagram, é possível participar das aulas de várias modalidades esportivas e acompanhar a agenda semanal de lives. Já no Facebook e no YouTube, também é possível saber de tudo o que está acontecendo no Sesc. Nesse sentido, a gente vai destacar duas ações muito legais que vêm acontecendo há algum tempo. Você sabia que o Espaço de Brincar do Sesc Campinas tem um blog? Não? A equipe do Espaço construiu um blog com todas as informações sobre o programa. Que tal dar uma acessada no conteúdo? Anota aí o endereço espacodebrincarcampinas.blogspot.com Acesse lá e deixe seu recado para as meninas. Não esquece que espaco é espaço sem o cedilha no C, tá bom? A segunda ação é o ponto de encontro, que são encontros semanais via redes sociais dos usuários da terceira idade. Já que não é possível realizar aquele encontro gostoso no Sesc Campinas, a técnica responsável pelo programa, Valkyria Pinheiro, mais conhecida pelo grupo como Val, pensou Poxa, por que não transferir esse encontro tão bacana do mundo físico para o mundo virtual? E assim nasceu o ponto de encontro virtual. Uma vez por semana, sempre às 14h30, os usuários da terceira idade podem se reunir para aquele bate-papo gostoso, com direito ao café e muitas risadas, mas cada um na sua casa. Por falar em estar em casa, dá uma saudade de receber aquele boletim da biblioteca bonito, escolher um livro e colocar a leitura em dia, né não, minha filha? Não tem empréstimo por enquanto, mas anota essas dicas para você pegar sem que a biblioteca reabrir. Se você é um usuário assíduo da biblioteca, vai conseguir me responder essa pergunta. Qual era o livro mais emprestado da biblioteca antes da pandemia começar? Se você apostou em O Poder do Hábito, acertou! O Poder do Hábito, do escritor americano Charles Duhigg, é resultado de um longo estudo do autor, que há duas décadas pesquisa como os hábitos funcionam e principalmente como eles podem ser transformados. O livro é baseado em histórias reais e cases de sucesso e destaca como podemos criar hábitos positivos. Por falar na criação de novos hábitos de preferência positivos, que tal diversificar a sua leitura com a próxima dica? Nunca foi tão importante saber do que se está falando, ainda mais no momento de tantas informações controversas. Por isso, a nossa dica de hoje é o livro Pequeno Manual Antirracista, da escritora de Jamila Ribeiro, que saiu pela Companhia das Letras. O livro traz dez lições breves para entender as origens do racismo e como combatê-lo. No site da Companhia das Letras, é possível ler a primeira parte gratuitamente. A nossa última dica de livros de hoje, que pode ser lida de modo online, ou seja, no seu computador, ou no seu celular, ou no seu equipamento para ler e-books, de modo gratuito, no site da Amazon. A gente sabe que nada substitui o livro físico, mas que tal se abrir para o novo, pelo menos nesse período? O livro é O Amanhã Não Está à Venda, de Ailton Krenak. Na obra, o ativista reflete sobre a pandemia que parou o mundo e a tão dita volta à normalidade. Para quem não conhece o Ailton Krenak, ele é um ativista do movimento socioambiental e de defesa dos direitos indígenas, organizou a Aliança dos Povos da Floresta, que reúne comunidades ribeirinhas e indígenas da Amazônia. Ele é um dos mais destacados líderes do movimento, que surgiu durante o grande despertar dos povos indígenas no Brasil, que ocorreu a partir da década de 70. E para encerrar o nosso encontro de hoje, vamos indicar dois livros muito bons que viraram produções belíssimas no cinema, e podem ser conferidas em plataformas digitais. O primeiro é O Alto da Compadecida, do escritor Ariano Suassuna. Quem não conhece o bordão? Não sei, só sei que foi assim. Não sabe o que está perdendo. O Alto da Compadecida é uma comédia que mistura regionalismo e religiosidade para contar a história de dois amigos e parceiros de negócios, João Grilo e Chicó. O elenco conta com Celton Mello, Matheus Nastergalli e o diretor Guel Arraes. A segunda dica é o livro Memórias do Cárcere, do escritor Graciliano Ramos. Na década de 30, Graciliano é preso, sem qualquer explicação. Capturado em Alagoas, onde era servidor público e levava uma pacata vida, ele dá entrada no presídio de Ilha Grande, no Rio de Janeiro, no dia 3 de março de 36, sem sequer passar por um julgamento ou qualquer explicação. A direção é de Nelson Pereira dos Santos e tem o ator Carlos Vereza no papel de Graciliano. O filme completo está disponível na plataforma YouTube. Por hoje é só, pessoal. Esperamos que vocês aproveitem as nossas dicas e na semana que vem estaremos aqui para falar mais sobre livros e cultura no Sesc Campinas. Legenda Adriana Zanotto